Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Você nunca viu nada igual DJ no Instalite O Louco do Mix Banda Louca Mistura A bancada potente do Melo Já não vou mais Pedir o seu sorriso pra você Não quero mais Que a sua vida seja mais o mesmo Eu sei vou dar um basta ao sofrimento E a gente já não rola muito tempo Pra que mudar? Valeu demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade O que não é pra ser Deixa pra lá Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo B.J. Luiz da Night Esse, esse é de Belém O Louco do Mix Banda Louca Mistura Banda Louca Mistura A bancada potente do Melo A bancada potente do Melo Já não vou mais Pedir o seu sorriso pra você Não quero mais Que a sua vida seja mais O mesmo Eu sei vou dar um basta ao sofrimento E a gente já não rola muito tempo Pra que mudar? Valeu demais a nossa experiência É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar Valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade O que não é pra ser Deixa pra lá Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo, não rola muito tempo Tá faltando sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo, não rola muito tempo A CIDADE NO BRASIL